Bem pessoal, foi mais uma aula aí que pega muitos candidatos que são os critérios de divisibilidade. Hoje a gente vai ver divisibilidade por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 10, por 13, por 5, por 7, por 9, por 11, por 16, por 19, até 15, tá gente? Aqui no programa que a gente vai utilizar é esse programa aqui, deixa eu apresentar ele para vocês. É um programa do C2 Mathematics Divisibility e ele está disponível na internet. Eu vou botar aqui sobre o programa, tá vendo? É um programa muito bom para calcular divisibilidade, que eu vou estar mostrando para vocês como é que se calcula. Você pode baixar o programa aqui pelo site, ó. Deixa eu baixar pelo site aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, você vai baixar por esse site, o programa. Né? É... É... Ele é um software gratuito. Né? A versão é 1.002 2009. Muito bom. E para estar dando o argumento teórico, a gente vai usar aqui a arquipédia para... Também... É uma enciclopédia livre, que nós vamos estar utilizando aqui para dar o argumento teórico. Beleza? Então, vamos começar aqui com a divisibilidade por 2. Quando é que o número é divisível por 2? Bem, a arquipédia fala o seguinte, que o número natural, ele é divisível por 2, se o último dígito é divisível por 2. Isto é, se o último número termina em 0 ou 2. 4, 2 ou 8. Neste caso, diz que o número é par. Exemplo. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui, ó. 5.040. É divisível por 2, porque termina em 0. E 0 é um número par. Certo? Então, ele bota aqui, ó. Termina em 0, 2, 4, 6. Então, terminou em par, ele é divisível por 2. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o programa para mostrar para vocês. Se eu pegar, por exemplo... Se eu pegar, por exemplo, aqui o número 400. Lógico que ele... Vamos ver se ele é divisível por 2. Lógico que ele é divisível por 2, porque ele termina em 0. Se ele termina em 0, é o número par. Então, ele vai ser divisível por 2. Quer ver? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Critério. Regra de divisibilidade. O número inteiro é divisível por 2. Quando ele for par, ou terminar em 0 ou 2. 4, 6 ou 8. Aí, o 400 é divisível por 2. Pois termina em 0. Ou seja, no caso, par. 400 dividido por 2, dá 200. Beleza? Ok. Então, se ele for par, é divisível por 2. Vamos lá, por 3. Pessoal, o número é divisível por 3. O número é divisível por 3. Quando o número é divisível por 3. Vamos pegar aqui o número aqui, por exemplo. Bora pegar 2, 3, 4. Vamos ver se ele é divisível aqui. Pronto. O número é divisível por 3, quando a soma dos 3 é divisível por 3, quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Então, por exemplo, se eu quero saber se 234 é divisível por 3, eu somo. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Esse 9, ele é divisível por 3. Está aqui o resultado da trade. Então, logicamente, se a soma for divisível, logicamente que o número todo, 234, também vai ser divisível por 3. Que no caso aqui dá quanto? 78. Então, para saber se o número é divisível por 3, você vai somar todos os algarismos. Soma todos os algarismos. Se a soma for divisível por 3, o número também vai ser, logicamente, divisível por 3. Então, por exemplo, se eu te der uma prova, o número 7, 4, 6, 8, você vai somar. Vamos somar aqui, então. 7 mais 4, 11. E 6 mais 8 dá quanto? 14. Então, a gente vai ter aqui 25. Então, logicamente, que isso aqui não é divisível por 3. Então, esse número aqui não é divisível por 3. Só para a gente ver aqui, para a gente estar tentando. 74, 68. Bora ver aqui, então. Vamos ver, então. Deixa eu colocar aqui o 74, 68. 74, 68. Vamos testar aqui se ele é divisível ou não. Calcular. Olha aí. Aqui, olha, veja bem. Pegou o número, somou, deu 25, como eu já tinha feito lá. E a divisão de 25 não dá exatas, aproximadamente 8. Então, ele não é divisível porque a soma dos seus algarismos não é divisível por 3. Certo, pessoal? Então, essa é a divisividade por 3. Beleza? Vamos agora para o 4. Quando é que o número é divisível por 4? Deixa eu pegar o número aqui para vocês. 42, 0, 0. 4.200. Vamos lá. O número inteiro é divisível por 4 quando os seus dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Então, vamos lá. Quais são os dois últimos algarismos? 0, 0. Está vendo? Então, logicamente que isso aqui é divisível por 4. Certo? Então, você vai pegar o último dois algarismos e vai verificar se ele é divisível por 4. Se for, o número todo é divisível por 4. Então, não esqueça. Você vai pegar aqui, o dois últimos algarismos e vai verificar. Se ele for, ele é, por exemplo, 4, 6, 24. Então, esses dois últimos algarismos aqui, que são 24, você vai ver que isso aqui é divisível por 4. Porque C vezes 4 são 24. O resto vai dar quanto? 0. Então, esse número aqui é divisível por quanto? Ele é divisível por 4. Por quê? Porque os dois últimos algarismos aqui, o 2 e o 4, formam um número que é divisível por 4. Está ok, pessoal? Beleza aí? Então, vamos para cá. Por exemplo, vamos pegar um número que não seja divisível aqui. Deixa eu colocar 47, 65. Olha aqui, o 65 não consegue dividir por 4, está vendo? Não consegue dividir por 4. Quando eu peguei os dois últimos algarismos, dá para verificar aqui que ele não consegue dividir. Logo, esse número aqui todo não é divisível por 4. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para o 5. Quando é que o número é divisível por 5? Bem, o número é divisível por 5 quando ele termina com 0 ou com 5. Vamos pegar o número 54, 20 para verificar aqui. Vamos apertar calcular. Então, veja lá. O número inteiro é divisível por 5 quando o seu último algarismo for 0 ou 5. Então, terminou com 0, logicamente que ele é divisível por 5. Se ele não terminar, não vai ser divisível. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, aproveitar. Vamos colocar aqui para ver como ele é divisível. Terminou com 5. Você está vendo? Aqui dá para ver. É o mais fácil que tem. Terminou com 0, terminou com 5. Quando o dois últimos algarismos terminar com 0 ou terminar com 5, ele é divisível por 5. Não tem mistério nenhum aí, né? Um problema excelente para calcular a divisibilidade. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Por 6 agora. Divisibilidade por 6. Vamos lá. Deixa eu mover a seleção. Quero só o 6 aqui. Calcular. O número é divisível por 6. Quando ele for par, certo? Terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E a soma do seu algarismo for divisível por 3. Então, quando é que o número é divisível por 6? O número é divisível por 6 quando ele for par e quando a soma dos três últimos algarismos for divisível por 3. Por exemplo, deixa eu pegar um número aqui que satisfaça isso aqui. É... É... Aqui... 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 2... Então, bora pegar o número aqui. O número que seja par e que tenha... Ele termina no... Que seja par. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E se eu somar todos os algarismos, 5 mais 4 mais 0 vai dar 9. Então, ele é divisível por 6. Quer ver? Vamos lá. Olha aqui. Ele terminou com 0. Ele é par. Certo? Ele terminou com 0. Aqui. Ele terminou com 0 aqui. Ele é par. Já obedeceu o critério. Certo? E a soma dos três algarismos dele, que são 5, 4 e 0, dá 9. E se eu pegar 9 e dividir por 3, como está colocando aqui uma das consequências para ele ser, então vai dar 3. Vai dar 9, que dá 0. Então, a soma é divisível por 3. Logo, 540 ali é divisível por 6. Então, divisibilidade por 6. Anota aí. 1. Primeiro, tem que ter... Tem que ser par. Para ele ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E a soma dos seus algarismos tem que ser quanto? 9. Tem que ser um número divisível por 3. Certo? Não necessariamente ser 9. No caso, aí, nossa conta é 9. Se ele for divisível por 3, então, todo número vai ser. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Vou dar mais um exemplo aqui para a gente ver aqui. Vamos colocar um outro número aqui para a gente testar o programa. Então, vamos colocar o número 63, 0, 0, 5, 4. Vamos verificar se esse número aqui é divisível por 6. Vamos ver se ele obedece os critérios aqui. Primeiro, eu vou somar os algarismos. 6 mais 3 dá 9. E 5 mais 4 dá 9, dá 18. 18 é divisível por 3? É. 6 e 6 vezes 3 são 18. Então, esse número aqui, ele terminou em 4. É um número par. Então, ele é divisível por 6. Vamos calcular? Está aí. 18. 18 por 3, como eu já tinha falado, dá 6. Né? E, logicamente, que ele termina em 4, né? Ele é par. Então, beleza. Vamos para o próximo. Por 7 agora. Beleza. Vamos por 7. Vamos pegar aqui o número. Vamos ver a divisividade por 7. É. Quais são os critérios? Calcular. Deixa eu pegar o número aqui, para a gente estar trabalhando com ele aqui. Bora pegar o 203. Vamos lá. Vamos ver se ele é por 7. Bem, a divisividade por 7, antes de colocar aqui, pessoal. É. Eu vou colocar. Deixa eu fazer assim. Deixa eu voltar aqui. Vamos logo calcular. Eu sei que ele é divisível, mas depois eu explico o porquê aqui. Vamos lá. Calcular. Ótimo. Vamos dar o conceito teórico aqui. O número é divisível por 7. Se o resultado do seguinte cálculo for divisível por 7, remove o último algarismo do número e subtrai pelo dobro do algarismo removido, repetindo essa operação conforme a quantidade de dígito a partir da centena. Então, cálculo probatório, 1 dividido por 7, dá 0 para 14. Resultado. O número 1 não é divisível por 7, pois o resultado estava saltado. Deixa eu ver se ele já fez. Agora ele fez. Beleza. Cálculo probatório. 203, 3 vezes 2, 6. Certo? Ele pegou o resultado aqui, subtraiu. Deu 14. 14 dividido por 7, dá 2. Resultado. Então, vamos tentar explicar o que ele fez aqui. Vamos lá. Primeiro, você vai pegar aqui 203, certo? Você vai tirar o último algarismo desse cara aqui. Vai tirar ele. Certo? Beleza. Veja, você pega o que sobrou. Quanto sobrou? 20. Ótimo. Essa parte aqui sobrou. E vai subtrair, subtrair, ó, pelo dobro. Aí você pega esse número aqui e multiplica pelo dobro, sempre. Certo? Ótimo. Tá vendo? E você vai subtrair. 20. 3 vezes 2, 6. Então, o resultado aqui vai ser quanto? O resultado aqui vai ser 14. Ora, 14 dá para dividir por 7. Dá quanto? 2. 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. Certo? Então, o que a gente vai fazer para saber a divididade por 7? Pega o último algarismo e multiplica por 2. Olha, tá vendo? E pega o que sobrou e subtrair do que você multiplicou por 2. Se o resultado for um número ainda divisível por... Foi divisível por 7, é porque todo o número é. Então, nesse caso, o 203 é divisível por 2. Bora pegar um outro número aqui para dar mais um exemplo. Deixa eu pegar um outro número aqui. Bora pegar o número... Número... Uma... Assim, deixa eu pegar um número aqui. Deixa eu pegar... 47, 5. Multiplicado por 7. 33, 25. Pode ser. Bora pegar 33, 25 aqui. Tá? 33, 25. Bora calcular. 33, 25. Vamos calcular. Olha aí. Viu como ele faz todos os cálculos para a gente? Certo? Viu? Bora agora explicar aqui para você. Essa parte aqui que ele fez essa conta aqui. Então, eu pego 33... Eu pego 33, 25. Certo? 33, 25. Bem, eu vou pegar aqui o último algarismo. Esse aqui. Certo? Vou pegar o último algarismo. Vou multiplicar por 2. E pego o que sobrou. Quem sobrou? 3, 3, 2. Essa aqui foi o que sobrou. A sobra. Aí, subtrai desse último algarismo. Eu vou estar multiplicando ele por 12. Então, vai ficar 32. Vai ficar 32. Menos 10. Eu vou estar tendo 322. Como ele colocou... Está vendo aqui o que ele fez? 332 menos 10. Porque ele multiplicou 5 vezes 2. Então, dá 322. Ainda continua grande. Então, eu vou proceder para o segundo passo. Vou pegar esse número aqui agora. Vou pegar esse número aqui ainda. Certo? Bom, pego o 32 que vai sobrar. O último algarismo vai ser qual? 2. O último algarismo é 2. Menos esse 2 que sobrou. Multiplicado por 2. Sempre pelo dobro. Sempre pelo dobro. A gente vai ter 32. 2 vezes 2 são quanto? 4. 32 menos 4, 28. Agora dá. Agora eu já sei. Todo mundo sabe aí que 28 dividido por 7 dá quase. Porque 4 vezes 7 são 28. Para 28 dá o quê? Nada. Então, esse critério. Veja que o programa calcula todinho. Faz todas as contas para você aí. Tá ok? Beleza. Veja que o programa calcula legal para você. A dividividade por 8. O número é divisível por 8 quando termina com 3, 0. ou os 3 últimos números são divisíveis por 8. Então, se o número terminar em 3, 0. Por exemplo, 25, 3, 0, 0. Terminou em 3 zeros. Está vendo aqui 3, 0? Então, logicamente que ele vai ser divisível por 8. Está aí. O número é divisível por 8 quando seus 3 últimos algarismos formam o número divisível por 8. Ele terminar em 0, 0 ou os 3 últimos algarismos. Nesse caso, terminou em 3, 0. Está vendo? Então, ele é divisível por 8. Outro caso, esses 3 últimos algarismos foram divisíveis por 8. Por exemplo, vamos pegar 208 aqui. Calcular. Melhor que 208 dividido por 8 dá 26. Então, os 3 últimos algarismos aqui, é divisível por 8. Então, todo o número vai ser divisível por 8. Certo? Beleza. Por 9. Por 9, você soma todos os algarismos. Se a soma for divisível por 9, todo o número é. Por exemplo, vamos colocar aqui o número 3, 2, 3, 2. Vamos lá. Calcular. O número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Está aqui. Então, eu somei aqui e deu 10. Dá para ver que ele não é divisível. Então, deixa eu estar colocando aqui 1. Agora vai dar. Está vendo? Está vendo aí? Então, você soma todos os algarismos. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 1, 9. Aí você vai ver que 9 dividido por 9 dá 1. Então, todo o número é divisível. Então, a divisível por 9 é mais fácil. Soma tudinho. Se for divisível por 9, o número todo é. Certo? Por exemplo, vamos pegar aqui um outro número. Vamos pegar 4, 7, 8, 8. Vamos calcular até aí. Está vendo? Dá 27 que dividido por 9 dá 3. Então, é um fascínio. Beleza. Então, bora por 10 agora. Bom, todo o número terminar com 0, ele é divisível por 10. É mais fácil que tem. Terminou por 0, certo? Ele é divisível por 10. Está aqui onde faz o cálculo. É mais fácil que tem. Terminou com 0, ele é divisível por 10. Vamos ver por 11 agora. Quais são os critérios por 11? Vamos lá. O número inteiro é divisível por 11 quando a soma dos algarismos de ordem par menos a soma dos algarismos de ordem ímpar é divisível por 11. Ou é igual a 0. Certo? Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu estar pegando aqui o número divisível por 11 para explicar o que ele colocou aí. Vamos pegar o número 13, 42. Vamos lá. O número inteiro é divisível por 11 quando a soma dos algarismos de ordem par, certo? Quando a soma dos algarismos de ordem par menos a soma dos algarismos de ordem ímpar é divisível por 11. Então, por 11. Ou é igual a 0. Certo? Vamos lá, então. Então, dígito ímpares. Vamos pegar aqui. 1, 3, 4, 2. Quem são os dígitos ímpares? São os ímpares aqui. Dígitos ímpares. Vamos lá. Vamos lá. 1, 4. Esse 1, 4 aqui dá quanto? 5. Certo? Isso aqui, ó. 1, 4. Cadê 1, 4 aqui? Vamos lá, então. A dígitos ímpares por 11, eu não vou utilizar essa regra dele aqui, não. Vou fazer a regra que nós ensinamos lá na escola. Vamos lá. Bem, por 11. Por 11, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o número 13, 42. Vai fazer assim. Você vai pegar o último algarismo, que é esse aqui. Certo? Que é o 2. E você vai subtrair do que sobrou. Vai dar quanto? 132. Certo? Beleza. Você vai fazer isso até restar o número com 2 algarismos. Então, vamos pegar agora o resultado, que é esse aqui. E vamos, de novo, subtrair de 2. Vai ficar 132, 13, menos 2. O resultado deu quanto? 11. 11 dividido por 11 dá quanto? Dá 1. Que dá exato. Então, 1342, ele é divisível por quem? Por 11. Então, pessoal, vamos usar essa regra aqui nossa aqui, então. Primeiro. Primeiro passo. E o segundo passo. Então, você subtrai de 2 até que o número que sobrou, ele seja divisível por 2. Bora fazer mais um? Então, bora lá. Deixa eu pegar o número para vocês aqui. O 27, 7, 8, 3. Vamos supor que eu quero saber se esse número aqui é divisível por 3. Primeiro eu vou colocar aquilo aqui. 27, 8, 3. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. 27, 8, 3. 27, 8, 3. Vamos colocar aqui. Pelo argumento dele aqui. Certo? Então, ele somou aqui. Ele somou os pares. Dá 10. 8 mais... 2 mais 8 dá 10. Ele botou... No caso aqui, ele inverteu aqui, né? Mas vamos utilizar o nosso método aqui, que é melhor. Vamos ver. O nosso método vai ficar assim. 27, 8, 3. Um pequeno questionamento aqui do que ele está fazendo aqui. Eu não concordo muito, não. Mas tudo bem. Vamos usar o nosso método, então. Nosso método vai ser 27, 8, 3. Então, vamos pegar aqui o último algarismo. No caso aqui, quem é? 3. Vamos pegar o que sobrou. 27, 7, 8. Está aqui. 3 vezes 2 dá quanto? 6. Então, isso aqui vai dar 272. Até ficar o número com 2 algarismos. Então, eu vou para o segundo passo. Pego 27. Besteira, gente. Besteira. Não multiplica por 2, não. Só subtrai. Foi um erro meu aqui. Só subtrai do 3. Só subtrai, gente. Não dá para multiplicar por 2. Eu estou confundindo com a do 7. Ai, ai. Aí, pega o 3 aqui. Vai dar quanto aqui? Vamos apagar essa parte aqui. Então, vai dar 275. Beleza. Segundo passo agora. Pega o último algarismo, nesse caso aqui. É o 5. Aí, subtrai dele. Dá quanto? 27 menos 5 vai dar... 22. 22. Certo? Bem, 22. Agora, vamos tentar. 22 é divisível por 11? É. Dá 2. Perfeito, né? Bate certinho aí. Então, esse método nosso aqui é melhor. Vamos utilizar ele. É mais prático, né? No caso. Tá? Vamos lá, então, para... Fazer mais outro aqui para a gente... Agora, fazer o 71,50. Vamos lá. Vamos verificar se... Fazer primeiro aqui no cálculo dentro do programa. Vamos pegar aqui 71,50. Vamos ver. Ele é divisível. Ele já calculou, viu? Beleza. Vamos lá, então, utilizar o nosso método. Vamos lá. É... 71,50. 71,50. Primeiro passo. Vou pegar o 71,50 e subtrair do último algarismo, que no caso aqui é 0. Então, vai dar 71,5. Perfeito? Continuo fazendo o processo. 71, menos 5. Ah, vai até ficar 2 algarismos, né? No caso aqui, ó. Peguei aqui, vai ficar só um algarismo. 71, menos 5, vai dar 70, aí. 6. Certo? Vai dar 66. Então, vai dar 66. 66, dividido por 11, vai dar 6. Que dá 66. Que dá 0. Aí. É divisível por 11. Então, a dividida por 11 é só usar essa regra aqui, que não tem mistério. Certo, pessoal? Bem? Vamos para a nossa... Última regra, que eu vou cobrar em prova, que é... Até 13. Deixa eu apagar isso aqui. Quando é que o número é divisível por 13? Por 13. Vamos lá. Vamos pegar aqui, calcular. Por 13. O número é divisível por 13, se o resultado seguinte do cálculo for... For divisível por 13. Remove-se o último algarismo do número e soma ao quadruplo último algarismo. Repetindo essa operação, conforme a quantidade de dígito da centena. Certo? Pessoal, a regra do 13 é a mesma regra do... Praticamente igual àquela do 7. Só que nesse caso, agora, a gente vai multiplicar por 4. Então, deixa eu pegar aqui a calculadora e jogar o número aqui. Deixa eu ver aqui. 5, 5. O número bem... Está bom esse aqui. Vezes. 13. Não, está muito grande. Vou pegar o número menor. 54, 2. Vezes. 13. Então, está muito grande. Deixa eu pegar aqui. Vezes. 13. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o 325. Vamos começar. Para eu explicar para vocês aqui. Calcular. Bem, vamos lá. Aqui está o programa que vai falar tudo de como é que faz o cálculo. Mas, eu vou explicar aqui passo a passo. Vamos pegar aqui o 325. Vamos lá. Eu quero saber se 325 é divisível por 13. Então, eu vou pegar o 32. O último algarismo. E o que sobrou, que é o 32, eu vou colocar aqui. Menos 4 vezes o último algarismo, que é 5. Eu vou... Agora, eu vou somar. E soma. Eu vou somar. Então, vai ficar... 32. 4 vezes 5 é... Deixa eu apagar isso aqui. 4 vezes 5 são 20. 20 mais 32 dá quanto? 52. Bom, 52 já dá para saber se é divisível por 13. Dá 4. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 1, 4. 1, 52. Dá 0. Então, dá para ver que ele é divisível. Então, esse número aqui é divisível por 13. Deixa eu pegar aqui um... Um outro número aqui. Deixa eu pegar um outro número agora. Um número maior. 45, 25. Vezes 13. 58, 76. 58, 76. Vamos pegar esse número aqui. Calcular. Aí. Já calculou já. Mas vamos explicar o que ele fez aqui para saber. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Quero saber se o número 5. 576 é divisível por 13. Então, eu pego o número 5, 8, 7. O que vai sobrar porque eu pego 6, ó. E somo 6 vezes 4. O resultado disso aqui vai ser o seguinte, ó. 587 mais 24. Ele colocou aqui, dá 611. Beleza? Aí, já multipliquei por 4. Sempre vou ter que multiplicar por 4. O último que sobrou. Bem, agora eu vou para essa parte aqui. Pego o 661. Somo o que sobrou. Quem sobrou? 1. É o último algarismo, ó. Essa parte aqui sobrou, eu vou colocar aqui. Esse 1, eu vou estar multiplicando por 4 e somando. Uma vez 4, 4, dá 65. Está aqui. Aqui. Agora, 65 só tem dois algarismos. Eu somo. Eu vou dividir com 13 para saber se vai dar exato. Certo? Bem, vamos lá. 5. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. Exato. É divisível por. No caso, 5.816. É divisível por 13. Pessoal, até a próxima aula. Valeu. Baixe o programa e vou utilizar aí para estudar. Certo? Obrigado. E aí, eu vou assistir. Obrigado.